E aqui na TV Max você encontra Mundo M Malve esperando por você e o dia dos pais está chegando e a Mundo M Malve você conhece, a loja fidelizada da marca Malve, ou seja, garantindo qualidade e aquele precinho que cabe dentro do seu bolso, dia dos pais chegando, olha só a variedade de presentes que você pode presentear aí o seu paizão, olha só essa variedade em camisas polo gente, diversas cores, tamanhos, lembrando que aqui na Mundo M Malve você vai encontrar camisas polo por exemplo, do P ao Plus, e você vai encontrar um preço ainda melhor, sabe quanto é que está custando aqui a camisa polo na Mundo M Malve? A partir de R$ 39,99, facilidade para você, agora olha só este look sensacional que a Mundo M Malve separou para você, cliente TV Max, este daqui é um dos que você encontra, e olha só essa calça aqui maravilhosa, calças do R$ 34,00 ao R$ 60,00 gente, você não pode perder, corra para cá aproveitar, variedade também em camisetas e com preços arrasadores, atenção, camisetas a partir de R$ 27,99, e variedade também em bermudas, atenção paizão, você vai ficar super moderno, descolado com os looks aqui da Mundo M Malve, e olha só essa novidade que chegou aqui na Mundo M Malve gente, é uma bermuda em moletim, é uma novidade fantástica porque ela tem, ela é de algodão, fininha, super confortável, vai ter um caimento perfeito para você, agora blazers, aqui também você vai encontrar gente, olha só que sofisticação, que bom gosto, que qualidade, e com preços sensacionais, a parcelinha que cabe dentro do seu bolso, atenção, atenção, agora paizão, olha só, pijama gente, modelo pai e filho, olha só que bacana, dá licença, eu vou mostrar para você de casa, porque é muito bonitinho, olha, vou colocar aqui para vocês, verem, olha só, que sensacional, arrasador né gente, com certeza você vai gostar, o seu filho vai dormir como você, olha só também a variedade em cuecas que você vai encontrar aqui na Mundo M Malve, que está te esperando com uma ótima localização aqui em Piracicaba, e lembrando que em setembro a Mundo M Malve comemora um ano aqui de funcionamento em Piracicaba, e você pode começar a comprar a partir de agora, que você vai receber cupons para participar de um super sorteio e concorrer a excelentes prêmios, hein, não vai perder, tá certo? A Mundo M Malve fica aqui na Moraes Barros 1763 no bairro alto em Piracicaba, Mundo M Malve, corre pra cá!